Me pediram para falar mais uma vez sobre vídeo de redução Eu estou trazendo esse conteúdo novamente a pedidos Apesar de já ter vídeos no canal de redução Mas a gente sempre tem que estar adicionando algum detalhe Falta algum detalhe nos vídeos passados E a gente está sempre atualizando os vídeos Eu vou passar uma breve explicação sobre a redução de marcha Pois tem gente que ainda tem diversas dúvidas sobre Toda vez que você for reduzir a marcha Para evitar que ela dê aquele tranco Você tem que usar o acelerador Na hora que você for pisar para reduzir a marcha É como se fosse para destravar a engrenagem Estou dando um exemplo, certo? É uma forma mais simples de falar Para ela não dar aquele tranco Aquele tranco, se você reparar, da segunda para a primeira O tranco é maior Sempre que você for reduzir uma marcha aqui Você, ó Se você for pisar aqui, ó Você, ó A aceleração, turma Ela não é muito... Você não abre o acelerador todo não, certo? Até o canto não É só um toque de leve Porque também se você acelerar muito Quando você tirar o pé do câmbio lá Ela vai dar um pulo quando você acelerar Aí eu vou mostrar aqui na prática a vocês Que antes de eu mostrar na prática Eu tenho que dizer que são puras etapas Quando você for reduzir a marcha Antes de você usar esse macete do acelerador Você não está acelerando aqui? Vou... Aqui, minha mão Eu estou pronto Eu estou... Mexi um pouco o acelerador aqui Estou acelerando? Suponho que eu estivesse acelerando aqui Aí eu teria que parar de acelerar Parei de acelerar A moto, consequentemente, ela iria perder velocidade, né? Eu paro de acelerar Para poder entrar no processo de redução Estou acelerando a moto aqui Acelerei, ó A moto andando, né? Um exemplo A moto andando Quando eu pensar em reduzir a marcha Eu paro de acelerar aí Faço esse processo E volto a acelerar de novo Se é que vocês entenderam Eu não estou acelerando a moto Você não pode simplesmente ir Já acelerando aqui não, ó E pisar no câmbio não Porque senão ela vai dar um pulo para frente Não pode simplesmente chegar E já com o punho acelerado E pisar no câmbio de reduzir a marcha não Porque senão ela vai dar um pulo para frente E vai... Vai atrapalhar você aí na pilotagem Vai ficar ruim Então eu vou mostrar aqui agora A vocês na prática, né? Bom, turma Vamos lá fazer a redução de marcha Você não parar de acelerar E simplesmente dar aqui não, ó Olha o tranco O tranco na engrenagem Esse tranco aqui pode danificar a longo prazo As engrenagens da sua moto Então você, ó Estou acelerando Para eu poder reduzir a marcha Eu, olha Estou acelerando aqui Eu já paro de acelerar E no momento que eu for pisar para reduzir Aí eu faço a aceleração e desaceleração, ó Está vendo? Aí eu volto a acelerar novamente Deixa eu jogar outra marcha aqui, olha Pronto, eu estou acelerando a moto Pensei em reduzir Quero reduzir Paro já de acelerar Voltei o punho, ó E acelero e desacelero Porque eu não posso chegar aqui e já desacelera, não Então para esse processo você deve Desacelerar primeiro Parar de acelerar Aqui, ó Estou acelerando a moto, ela está andando, né? Parei Já parei, ó Desacelero Acelero e desacelero Certo? São esses passos para poder reduzir a marcha Senão você não vai Conseguir Porque aqui ela tem um... Vou explicar melhor também, né? Porque aqui ela, quando você fizer isso, ó Ó, ela segura a aceleração, ó Olha Quando você Dá só um toque aqui Ela segura a aceleração como se tivesse com a embreagem pressionada E quando você solta ela dá um pulo É basicamente esse processo Quando você vai reduzir usando... Sem desacelerar a moto Primeiro para poder fazer aquele conjunto de redução Vou reduzir para uma marcha ali na frente, ó Desacelerei, ó Agora que eu reduzo Quando eu reduzi a marcha Eu abro o acelerador de novo E volto a acelerar São esses passos Não é chegar já com o acelerador Você está o punho no canto Aí você pisa para reduzir, não Você tem que parar de acelerar Aí parei de acelerar Agora eu quero passar a marcha Aí eu uso o acelerador em conjunto, certo? Porque tem gente me perguntando ainda Sobre se já com a moto acelerada Eu já piso com tudo aqui para reduzir Não, turma, tem que desacelerar primeiro, né? Mesmo que você não fosse usar esse tipo de acelerador Mesmo que você não fosse usar esse tipo de aceleração aqui em conjunto Você não ia ter que parar para reduzir a marcha de todo jeito Você não teria que desacelerar Então é a mesma coisa também Só que você, quando parar de acelerar Você vai fazer essa barrufadinha aqui, ó Certo? Eu sei que esse vídeo vale o like de vocês, né? Que estavam com essa dúvida Já deixa o like aí para ajudar, turma Para o YouTube entender que Esse vídeo é relevante Para chegar a alcançar mais pessoas Porque o YouTube aí recentemente reduziu o meu alcance E os vídeos não estão chegando a todo mundo Então também ative as notificações do canal aí Para ficar por dentro de vídeos novos, né? E considera se inscrever se você não for inscrito no canal, né? Vou mostrar mais essa vez aqui Para a gente estar finalizando esse vídeo E se resta alguma dúvida Que eu creio que não vai restar dúvida Mas se acontecer a gente volta aqui de novo Faz um novo vídeo Vamos lá Pronto, eu estou acelerando aqui Eu não vou e já aqui reduza Não, ó Está vendo que ela dá um pulo? Não, você tem que fazer o seguinte Para a gente encerrar Joguei uma marcha aqui, ó Estou acelerando a moto Parei E agora que eu vou e reduzo Está vendo que fica mais fácil? Sem tranco O tranco fica zerado De novo Quando eu terminar o processo de reduzir a marcha Aí eu volto a acelerar Ó, joguei mais uma Para de acelerar, ó Mais uma dúvida, né? A questão do freio, turma Você Como eu estou descendo a ladeira aqui Eu tenho que estar com o auxílio do freio aqui, né? Porque Para ajudar A moto a perder mais velocidade E voltar para a marcha que eu desejo andar, né? E no caso de uma subida Esquece freio Não, aqui é subindo Aqui, ó Esquece freio Não precisa de usar freio na subida, turma É redução de marcha A moto por si Ela vai perder força Não vai ter força para subir a ladeira Vamos voltar aqui e fazer o retorno aqui Você vai reduzindo no meio da ladeira Ou você pode reduzir antes Se a ladeira for muito alta Você reduz Existem Existem procedimentos Ou você reduz embaixo Já sobe uma ladeirona de primeira, né? Ou você vai subindo Terceira E zona essa redução Aí segunda Até chegar na primeira marcha Até chegar na primeira marcha E você conseguir subir a ladeira Tranquilo Certo? Depois eu faço essa explicação Da redução da ladeira Porque aqui não tem uma ladeira boa Para a gente especificar Mas Espero que tenham entendido o vídeo Certo? Vamos finalizar o vídeo aqui E até mais Fui Tchau 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 Tchau